Olha, eu tava afim de explodir umas paradas por aqui, mano. Tipo, eu peguei umas bombas. Cadê? Essas bombas aqui que grudam. E eu tava pensando, por que que toda vez que eu começo a gravar no sonho, a gente começa a chover, mano? Não apareceu nenhum vídeo chovendo, mas toda vez que eu tô tentando gravar, começa a chover. Ó, vou jogar uma bomba, vai grudar na mulher. Aí ela corre, e a gente pode explodir e matar as duas lá na frente. Pessoal, claro que você tá buzinando aqui. Ih, morreu! Ah, mano, a polícia tá vindo, velho. Faz o seguinte, vamos tentar matar a polícia sem sair daqui de baixo. Saiu, a polícia saiu. Olha a mulher aqui, ó. Que deselegante. Matei. Tô na bala, rapaz. A polícia tá vindo. Para de chover, velho. Pô, que palhaçada. Pega esse carro aqui, ó. Vai buzinar aí, velho. Beleza, vamos fazer umas paradas. Vamos fazer assim, ó. Tem um carro aqui, né? O cara parou o carro aqui. A gente vai fazer o seguinte. Ui, tinha um cara aqui dentro. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai tentar parar o trilho do trem. Antes do trem vir. Então, pra isso, o cara precisa sair daqui. Muito obrigado por você colaborar. Aí a gente bota um carro aqui. Ah, a polícia não vem não, velho. Vem não, polícia. A gente bota um carro aqui. E o outro a gente bota do lado dele. Eu não sei de onde é que o trem vai vir. Então, tipo, é isso. Fica logo aí, cara. Vou precisar de você aí. Na verdade... Por que, cara? Tem uma pá ali. Vocês viram a pá bugada ali, velho? Vai tirar onda comigo mesmo? Tira onda comigo não, velho. Você vai... Para com isso, mano. Olha os caras fazendo bagunça, mano. Poxa. O que é que tu quer, velho? Para de me olhar. Para de me olhar. Eita! Que bugado, velho. Ai, ai. E morreu. Morre vocês tudo aí, velho. Para de me matar assim. Polícia chegou, polícia chegou. Começou, começou. Começou. Mete bala. Mete bala, velho. Tomou uma polícia. Morre, polícia. Taca fogo, velho. Taca fogo, mano. Tá pegando fogo, bicho. Taca fogo. Nossa, mano. Eita. Taca o terror aqui. Polícia, polícia chegou. Polícia chegou. Taca fogo na polícia. Taca fogo no policial. Taca fogo no policial. O que é isso? Eu explodi errado o negócio. É mesmo, é? Sniper. Sniper. In the copy. In the copy. Nossa, tiro certeiro. A moto ficou até em pé. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Pula cima da moto, vai. Dobra, 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 dobra. Nossa, que... É, estilo ninja da... Ai, 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 ai. Calma. O cara me atira com... Uma arma, velho, pô. You don't say. Fuga da polícia em movimento. Movimento não. Fuga da polícia em ação, já. Pela água, vai. Águas vivas. Não. Precisamos subir no barco. Rapidamente. Suba no barco. Precisamos pular agora pra fora. Isso, conseguimos. Com a traposa do superpula, né? Vamos lá, vamos lá. Fuja. Você consegue... Estou trancado, estou preso. Por que eu tô interpretando o personagem? Estou trancado, estou preso. Preciso pegar uma arma de longa distância para atingir esse helicóptero. Agora, cadê o helicóptero? Estou vendo a luz. Será que eu vou morrer? Estou vendo a luz. Não. Pare com isso, pare com isso. Tiro na barriga, eu vou morrer. Fuja. Socorra. Não dou conta de matar todo mundo. Pula, 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 pula. Não, falei no lugar errado. Lugar inesperado, lugar errado. Ué, buguei. Pelo menos foi um bug a meu pavor. Vai, vai, vai. Entra aí, entra aí. Não, mano. Tu demora demais, velho. E o cara ali, mandou de boa andando, levando bala. Ele não tá nem aí. Eu tô preso, mano. Como é que eu vou sair daqui? Eu tô literalmente preso aqui. Não tem o que fazer. Quatro estrelas. Bom, o objetivo foi grande, né? A gente atingiu... Atingiu, não. A gente chamou a atenção da polícia. E é isso. Vamos lá. Tem uma barreira pra gente pular, mas nada que seja impossível. É que a gente tem o super pulo, né? E acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu vou me matar se é a mim mesmo. Vou me matar se é a mim mesmo aqui no final deste dia glorioso. Na qual participei de um massacre que aconteceu aqui em Los Santos. Espero que todos que da minha família venham me visitar após minha morte. E eu amo todo mundo. Adeus. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí, tá? Eu peço desculpa do lag no início do vídeo. Porque quando eu começo a gravar, começa a ficar um pouco travoso, sabe? Começa a travar travoso. Começa a travar um pouquinho a gravação. Mas logo depois vocês veem aí que já fica um pouco melhor pra gravar e jogar. Se vocês não viram o último vídeo aí explicando como é que vai ser o canal, beleza? Vocês podem clicar aí na imagem que vai aparecer. Dá pra clicar pelo celular também. Você pode clicar na imagem que vai aparecer aí no final do vídeo. Se não já estiver aparecendo. Vídeo explicativo, Troll Games 2017. E se você ainda não viu o episódio de Resident Evil, a parte 2. Tá aí aparecendo também pra você clicar e assistir. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é nóis, galera. Deixa o like e valeu. Falou!